Resiliência na vida espiritual é suportar a pressão e não ser displicente. Displicente é aquela pessoa que demonstra descaso, falta de empenho no que faz, ela é desatenta, descuidada, desinteressada. Displicente é aquela pessoa que não aguenta a pressão, que desanima à toa, que muda de casa, de emprego, de opinião, de esposa, de escola, sempre que sente o menor incômodo. E isso é exatamente o que Deus não espera de mim e de você. Por isso, hoje vou falar um pouco sobre esse assunto, ok? Peço que você não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo e de se inscrever em nosso canal, acionando o sininho das notificações. Roda a vinheta! A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 12 Em outras palavras, Feliz aquele que não cede à pressão para cometer erros. Tem um amigo que é especialista em ceder à pressão. Acho que no dicionário dele não existe a palavra perseverança. Ele é inteligente, tem boa escolaridade, é habilidoso, mas não suporta a menor pressão. Desanima por qualquer coisinha. Tudo deixa ele depressivo. Basta perceber que terá que suportar um probleminha aqui e outro ali para ele fazer as malas irem embora. E como tem gente assim por aí, não é mesmo? Qualquer coisinha já quer desistir de tudo. Quer mudar de emprego, de casa, de esposa, de igreja, de escola, ou em situação extrema, até pensam em suicídio. Pode uma coisa dessa? Pare com isso. Você não percebe que quem está por trás disso tudo é o diabo? Será que o Senhor tem se agradado disso? Dessa falta de resiliência, dessa inconstância, dessa falta de ânimo para a batalha, dessa preguiça, desse medo de tudo e de todos? Certamente que não. O resultado disso tudo é uma família desestruturada. Cada um num canto. Perde-se patrimônios, empregos, igreja, etc. Satanás quer arrancar tudo que você tem, meu irmão. Não facilite as coisas para ele, não. Suporte a pressão e persevere. Tenha ânimo. Tenha coragem. Você não é crente em Jesus? Deus te colocou em algum lugar ou te confiou em alguma coisa? Lute por isso. Se não tiver forças, clame ao Senhor. Deus te prometeu o céu? Dê a vida por alcançar esta promessa. Todavia, não dê a tua vida por mais ninguém e por nada além do Senhor. Para se conquistar a nossa Canaã, que é o céu, teremos que superar obstáculos. Não há moleza no caminho da bênção, não. Mas há o poderoso Jesus que nos fortalece e nos ajuda em todas as coisas. Por isso, jamais desanime. Não se entregue. Não jogue a toalha. Não é porque você conquistou uma bênção aqui e outra ali, que as lutas terminaram. Temos que aprender a suportar a pressão de quem quer nos afastar do caminho certo e persistir com fé em Deus. Lemos em 1 Timóteo 4, versículo 16. E quanto a você? Você confia na palavra de Jesus? Ele está te orientando a não ceder à pressão de desistir de tudo. Pois, mediante a confiança em sua palavra, o milagre vai acontecer em tua vida. Você crê nisso, meu irmão. Um pastor chamado Jair disse o seguinte. O que faz com que eu não desista no deserto é a certeza de que o deserto é só por um período. Mas a Canaã celeste é para sempre. Meu irmão, teu deserto vai passar. Tuas lágrimas vão passar. Tua tristeza vai acabar. Mas a paz e a alegria do Senhor é para sempre. Invista a tua vida em Jesus e você vai, enfim, descansar o teu coração. Amém? Bem, por hoje é só. Peço mais uma vez que você deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva em nosso canal, ativando as notificações. Um grande e sincero abraço do teu amigo pastor João Bovolini e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.